Há mais de 20 anos, esta residência no bairro Ponte se transforma em um dos locais mais coloridos da cidade, ao ofertar aos familiares que desejam homenagear os seus antepassados diferentes tipos de coroas de flores e fitas. A matéria-prima são fitas e flores artificiais. Há ainda a confecção de arranjos. O resultado é uma peça mais bonita que a outra. Muitas pessoas fazem questão de levar esse pequeno mimo para seus entes queridos. Tem pessoas que não gostam de coroas, gostam de arranjos, então ela vem, encomenda e faz o arranjo. Nesse momento a gente fez só por encomenda, mas certamente essa próxima semana que vem, que é o forte das coroas, certamente muitas pessoas vão pedir também arranjos. No local também se faz a produção por encomenda. Embora se esteja nas proximidades do dia de finados, a produção por aqui começa bem cedo. Há aproximadamente seis meses os trabalhos iniciaram, afinal, tudo é feito artesanalmente, para manter a tradição que é milenar do culto aos mortos. Embora as peças estejam bem trabalhadas e o acabamento seja impecável, os preços também são convidativos. É possível homenagear os entes queridos com coroas, que variam em preços de R$ 12 a R$ 200.